Olá a todos do canal Adriano Araújo, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Se inscreva, deixe seu like perto das notificações, também seus comentários que é importantíssimo para o nosso canal Adriano Araújo. Bom galera, trazendo informações sobre o canal Brasil-Portugal, Ivan Borgatti, em que ele fala dos canais. Primeiramente, meu canal não é de resenha, meu canal é de informações, de levar informações para vocês e também de investigação. É de informações, vlogs e notícias em canal de investigação, tá certo? Antes de eu falar, eu faço o levantamento para ver se é verdade, né? Tudo que foi falado pelo Brasil-Portugal e realmente o que o Brasil-Portugal falou é tudo verdade. Pesquisei, entrei, fui fazer a investigação e realmente o Brasil-Portugal está certo de falar, de falar das informações. Eu só não concordo com ele poder xingar a pessoa, né? Do jeito que ele fala, né? Enfim, é o jeito dele, né? É o jeito dele de falar, o jeito dele de fazer seus vídeos, né? De respeito, né? Respeito a pessoa. Se eu faço, eu falo diferente, né? Eu falo diferente, sem xingar ninguém. Isso é feio, né galera? Para mim, eu acho feio, mas cada um é cada um. Cada um segue o seu caminho, né? Do jeito que tem que ser, né? Cada um fala do jeito que quer falar, né? E eu respeito a pessoa. Mesmo a pessoa sendo da pior espécie, claro que eu vou respeitar, não vou xingar a pessoa, né? Não vou falar assim, tipo xingar ou maltratar a pessoa jamais, né? E ele falou aí dos canais que falava bem, que depois mudou, né? Canal de resenha, só que ele não falou o nome, que depois gostou. Falou que as pessoas que falam do canal dele estão se aproveitando, estão ganhando dinheiro. Não, galera. Porque se fosse assim, os jornais não davam as notícias, né? O SBT, a Globo, a Record, né? Que nem teve aquele caso do avião que caiu. Todo mundo falou do caso do avião que caiu aqui em São Paulo, do lado de Campinas. Globo, SBT, Band, todo mundo, né? Todo mundo falou dessa notícia, desse avião que caiu. Então, a gente que trabalha com conteúdo, que leva as informações para vocês, claro que tem o direito de falar, de pronunciar. Para não falar as neiras, não falar coisas que não tem prova, né? Primeiro, eu vou checar as informações para ver se é verdadeira, né? Para não cometer injustiça, porque eu jamais irei fazer isso, cometer injustiça, né? Falar coisas que não são verdadeiras e também, se for falar, perder a credibilidade. E a gente sempre trabalha com a sinceridade e respeito com a pessoa. Mesmo a pessoa estando errada ou não, a gente, eu e vocês, com certeza, claro, respeita o carinho, né? Edivânia Silva, é verdade. Muito obrigado, nossa irmã querida Edivânia. Um beijo e um abraço maravilhoso que sempre está acompanhando o nosso canal Adriano Araújo, né, galera? O que importa é o respeito, né? Eu sei que ele falou mal dos canais de resenha, né? Ele não gostou de que as pessoas falem, de trazer a notícia em que o Brasil-Portugal está falando, né? Ele está revoltado, está bravo. Enfim, galera, eu não quero saber do passado dele, não quero saber se ele vai ajudar ou não, se desvia ou não, né? Eu trago aqui as informações. O meu conteúdo é de informações, informações, comentários e vlogs, tá certo? Meu canal não é de resenha, quero deixar bem claro. Vlogs, informações e investigação. 15 pessoas chegando agora, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. José Neto, você tem que deixar a vida dos outros, tem que cuidar de vocês. Meu canal é um canal de informações, né? Tudo que se passa, a gente traz aqui no nosso canal Adriano Araújo, pra você também ficar bem informado, né? As Marias vai com as outras, né? Que nem ele falou lá, que as Marias vai com as outras. Então, as emissoras de televisão vai com as outras, né? E ele sabe muito bem que também ele é radialista, ele sabe como é que funciona, né? Quando surge uma notícia de uma cidade, por exemplo, tem um acidente, né? Todas as rádios e as filiais, né? Vai gravar, vai trazer as informações. E é isso, né? A pessoa ganha o seu trabalho, né? De forma, levando as informações, né? É o nosso trabalho. Quando ele trabalha na rádio, levando informações, a gente também trabalha trazendo as informações, né? Sei que ele não tá gostando, né? Do que o Brasil e o Portugal tá fazendo, tá falando, trazendo provas, chequei, realmente é verdade, né? E ele tá pedindo lá pra denunciar, claro que eu não vou pedir pra ninguém fazer isso, né? Não quero que ninguém vá lá, denuncie jamais, né? Pra querer prejudicar o cara, jamais. Eu não tô aqui pra prejudicar ninguém, sim, levar as informações do jeito que tem que ser, né? Verdadeiras, com credibilidade e com sinceridade, né? E respeito à pessoa, né? Que nem o caso da Lucilene, a gente sempre fala do caso da Lucilene e Zelena, mas sempre trouxe as informações, né? Com respeito, sem defamar ninguém, sem... Enfim, galera. De forma ética. De forma ética. E isso que o jornalismo é, né? Trazer as informações com ética e com respeito, né? A gente não vai chegar, ah, não sei o que, tal, xingar... Cada um tem seu jeito, né? Ele tem o jeito dele, o Brasil e o Portugal, eu tenho o meu. Cada um tem seu jeito. Maria Onísse. Boa noite, vamos fazer o melhor. É verdade, né? Vamos fazer o melhor, levar a melhor informação, com credibilidade, né? Com respeito, com a pessoa, mesmo se a pessoa fez o que fez no passado, né? Mas a gente tem que ter ética, né? O que eu falo pra vocês é ter ética nas palavras, respeitar a pessoa. Isso é muito importante, né? No mundo do jornalismo, você tem que respeitar e ter ética nas palavras. Mas cada um, cada um, né? Cada um tem o seu jeito, respeito. Respeito o Brasil e o Portugal pelo seu jeito de fazer o seu trabalho, né? De investigação, né? E, enfim, né? Eu só não gostei do jeito que o João Borgatti falou dos canais de resenha e também de formação, né? Que ele não gostou, né? Que as pessoas estão falando. O Matuto Mamoeiro também, né? Não gostou, né? Das pessoas estão falando que ele teve aquela amante. Que o Brasil e Portugal também trouxeram essas informações. Que jogou na web, né? Que largou a mulher pra ficar com a novinha. Enfim, eu sei que ele tá revoltado também com o Brasil e Portugal, né? E o Brasil e Portugal trouxe áudio, trouxe vídeo. Eu só não posso colocar aqui, né? Porque, infelizmente, também já tentaram derrubar o nosso canal também, né? Por conta aí que a gente trouxe áudio, trouxe vídeos react, né? E, infelizmente, aí, o YouTube aceitou, né? Que retirasse o vídeo do ar. E a gente respeita, né? A plataforma, né? A gente respeita a plataforma e a gente decidiu retirar os vídeos. Áudios e vídeos de react. É o da gente que fazia denúncia, né? Também aqui no nosso canal, Adriano Araújo. Aí eu não posso mais colocar áudios e fazer react mostrando os vídeos, né? Mas se você quiser ir lá acompanhar, você vai lá no canal Brasil e Portugal, que você vai acompanhar todas as informações, né? Tudo direitinho, o áudio que, de fato, aconteceu, né? No passado do Ivan Borgatti, né? E aí vocês vão acompanhar. Infelizmente, eu não posso mostrar aqui no canal Adriano Araújo, senão vai querer também derrubar o nosso canal, né? Graças a Deus eu recorri ao YouTube, consegui eliminar, né? Só que eu agora não posso mais estar colocando áudios de terceiros e também fazer react, né? Está proibido pelo YouTube que ele não quer que coloque aí por conta das denúncias, né? Então, eu venho, dou meu comentário, dou minha opinião, né? Sem defamar ninguém, sem atacar ninguém e de forma ética, né? Cada um tem seu jeito de falar, tem seu jeito de trazer as informações do seu jornalismo através aqui do YouTube, né? E a gente respeita a todos, né? Todos que trabalham no YouTube, né? Todos os parceiros que trabalham no YouTube, colegas, né? A gente tem sempre esse carinho. E cada um faz o vídeo de forma que quiser, né? Cada um tem seu conteúdo diferente e a gente respeita. Vai deixando seu nome, sua cidade, que eu vou mandar um alô, vou mandar um salve com muito amor e carinho. Agora, com 40 pessoas, 6 likes, vai deixando seu like, que é importantíssimo para o nosso canal Adriano Araújo. Sempre junto e misturado. Agora, com 50 pessoas, né? Ao vivo para todo o Brasil e o mundo, tá bom, galera? Essa é a minha opinião, né? Aqui, não sei qual a opinião de vocês. Deixe nos comentários a sua opinião, né? Sei que ele não gostou muito, né? Que as pessoas estão falando, os canais Guerrasinha estão falando, né? E os canais Notícia também estão falando. Ele não está gostando de que fale, que deixe seu comentário. Ele está revoltado, não está gostando. Eu não sei por quê, né? Deixa a pessoa falar, né? Deixa a pessoa trazer as informações que sejam informações verdadeiras, sem ser fake news. Tá certo, galera? 36 pessoas chegando agora. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, 36 pessoas. Muito obrigado pela sua audiência aqui no nosso canal Adriano Araújo. Tá certo? Ana Carolina, boa noite. Boa noite, Ana Carolina. Ana Carolina, Brasil, Portugal, fala e prova. É verdade. Ele mostrou tudo. Inclusive, também, eu dei uma olhada, né? Fiz pesquisa também. Realmente, as informações são verdadeiras, tá certo? Ana Catarina, Brasil, Portugal não tem igual, né? É verdade. Cada um trabalha de seu jeito diferente, né? Respeito, respeito, o jeito da pessoa trabalhar, né? Só que, às vezes, eu não concordo que ele pega ali muito pesado, né? Xinga, mas, enfim, é o jeito dele, né? É o jeito dele. Cada um tem seu jeito de expressar, tem seu jeito de falar, né? Isso aí, a gente também tem que respeitar, né? O colega de plataforma, tá certo? Agora, com 55 pessoas, agora, ao vivo, em tempo real, 8 likes, vai deixando seu like. É importante isso para o nosso canal, sempre junto e misturado, tá certo, galera? Galera, eu vou encerrar a live e amanhã a gente estaremos de volta trazendo informações para vocês aqui no nosso canal, Adriana Araújo. A gente trouxe a informação também da Deolando Bezerra, né? Que está presa lá no Recife por conta aí de jogos ilegais, né? Que nem trouxe a mídia, né? E ela ainda não passou também pela audiência de custódia, né? A Deolando Bezerra. Ana Carolina. O motivo de ele xingar o nome disso é revolta, porque tanta falcratura, né? Ana Carolina, ele foi preso, ele foi preso onde moro... Deixa eu ver aqui, Ana Carolina, ela foi presa onde eu moro, em boa viagem. Um forte abraço aos conterrâneos e conterrânea. Um beijo maravilhoso aos nossos conterrâneos e conterrâneas do Pernambuco. Eu também sou do Pernambuco, tá certo? Larissa Aparecida Souza. Gente, o jeito que o Brasil-Portugal fala é de uma mulher, uma vergonha, né? Enfim, cada um tem seu jeito de expressar, né? A gente aqui respeita, né? Ele já é do maior, então, cada um é cada um, né? Essa é a minha opinião. Tá certo, galera? Vou encerrar e amanhã a gente volta trazendo mais informações aqui no nosso canal Adriano Araújo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tamo junto! Tchau. 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 Obrigado.